Meu nome é David Thiemann, sou cineasta e empresário. E aqui dentro, bate um coração aventureiro. Se você é como eu e seu coração também pulsa pela aventura, temos um encontro marcado. Adventure Sports Fair, 15 a 18 de maio, na Bienal. Adventure Sports Fair, 15 a 18 de maio, na Bienal.